Caríssimos irmãos, E nós que não sabemos nem o dia nem a hora, precisamos de edificar e construir assim a vida eterna, o céu, porque ele constrói-se no aqui e no agora das nossas vidas. E esta verdade é importante tê-la presente hoje, quando celebramos a Santa Missa em sufrágio pelas vítimas do adiondo atentado terrorista, acontecido na cidade francesa de Nice, no interior da Basílica de Nossa Senhora da Assunção. Diante deste terrível e inqualificável ataque, brotaram no coração dos franceses e de todos os católicos sentimentos de espanto e de tristeza. Vicente Luquez, que faria hoje 55 anos, era o sacristão da Basílica e fez ontem o que sempre fazia todos os dias, abrir as portas da igreja. As igrejas, meus irmãos, são casas de Deus, são lugares sagrados para estarem abertos, acessíveis a todos, são oásis raros de paz no coração tumultuoso das nossas cidades. Porque atacar uma igreja, obviamente não é trivial, obviamente não foi um acaso. Simone Barreto Silva, brasileira de 44 anos, morava em Nice com os seus filhos. Outra senhora de 60 anos, cujo nome não foi revelado, casada e mãe de filhos, foram à igreja para rezar, para se encontrarem com Cristo. Porquê esfaquear, quase decapitar duas senhoras cristãs que rezavam na igreja? Porquê matar o sacristão? Porquê ferir outras pessoas? Não foi trivial, não foi um acaso. Na manhã de ontem, aos olhos daquele terrorista, um jovem de 21 anos, natural da Tunísia, que teria entrado na França recentemente e adotrinado pela ideologia islâmica, estes três católicos tornaram-se alvos, símbolos a serem mortos. Um, porque abriu a igreja, outro, porque nela rezavam. Estes factos de ontem, que importa não esquecer, não deixa de nos recordar a morte do padre Jacques Zamel, também do lado, há quatro anos, numa igreja de Normandia, quando se celebrava a missa. E recorda-nos as inúmeras igrejas que, por toda a França, têm sido saqueadas naquele país que, em tempo, foi uma filha dileta da igreja. Quando se recusam os valores civilizacionais que estruturam as nossas sociedades, quando se conscende com atos de barbárie, carros incendiados, montas destruídas, bairros onde não se entra, rapidamente se atinge o limite e se ataca os seus símbolos maiores, os símbolos espirituais. Um padre, uma igreja, os cristãos. Diante dos factos ontem ocorridos em Nice, os bíspos franceses afirmaram que, ao assassinar os cristãos, o objetivo é atacar um símbolo. Apesar da dor que vivemos hoje, dizem os senhores bíspos, recusamos-nos a ceder ao medo que nos é imposto. E acrescentam. Esta ameaça traiçoeira e cega deve ser combatida com firmeza. O terrorismo é a gangrena que deve ser combatida com todos os meios possíveis e a mesma força, acrescenta os senhores bíspos, deve ser colocada na luta pela fraternidade. Esta ameaça deve ser combatida com firmeza, dizem os bíspos franceses. A forma deste combate não poderá ser o acolhimento e o diálogo. Deverá ser, antes, chamar as coisas pelos seus nomes, sem medo, levantando a cortina de silêncio cúmplice em relação aos ataques aos valores civilizacionais e espirituais da Europa. No início da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1936, um autor alemão afirmava que a Europa só existirá se o humanismo descobrir a sua virilidade, sabendo que a liberdade não deve ser um salvo conduto para aqueles que a procuram destruir. Mas os juízes franceses sublinharam também que se a gangrena do terrorismo deve ser combatida, a mesma força deve ser colocada na luta pela fraternidade. E é essa luta de que São Paulo, na carta aos filipenses, nos convida a travar para que a nossa caridade cresça, como diz o apóstolo, e cresça cada vez mais em discernimento para que possamos distinguir o que é melhor e nos tornemos puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Só com a misericórdia, só com o amor, o mundo se pode inclinar do mal para o bem, a partir do coração do próprio homem, chamado pelo Senhor à radicalidade do amor, o amor aos inimigos. E este amor não consiste em entregar-se ao mal segundo uma falsa interpretação de oferecer outra face, não. Significa em responder ao mal com o bem, ou seja, em enfrentar o mal com as armas da verdade e do amor. O amor ao inimigo e o perdão, que é a maior expressão desse amor, é o que muda realmente o mundo. É uma mudança, porventura, uma mudança que se faz sem barulho, sem rumor. eis o heroísmo dos pequenos, dos pequeninos que acreditam no amor de Deus, dos pequeninos que o difundem mesmo até à custa da sua própria vida. que a recordação da morte destes cristãos em início nos torna todos nós católicos e também em Portugal audazes defensores da verdade e testemunhas qualificadas do amor de Deus. seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Amém.